Com certeza, hoje é um dia de grande alegria para todos os cooperados da Coamo, todos os associados de toda a Coamo, do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, onde desde as 7h30 da manhã a gente está realizando o pagamento da sobra, sobra diferente ao exercício de 2019. E lembrando que nós tivemos lá já em 2019, aquilo que é considerado o 13º do cooperado, pagamento de parte dessa sobra já, né? Exatamente. Em dezembro nós tivemos aproximadamente 30%, que seria o total das sobras, que já foram adiantadas para o cooperado. E agora, após a Assembleia Geral, realizada na data de ontem, foi aprovado por unanimidade o pagamento da sobra referente a todo o ano de 2019. Claro, já descontado esses 30% que já foram antecipados em dezembro. Então, a maior parte, ela é paga agora, nesse momento, então? Exatamente. Agora, a gente sempre, não é exato, mas é algo em torno de 70% do volume das sobras é pago agora, né? O total de sobras do ano de 2019, né? Então, foram distribuídos para a Coamo, somando o que já foi antecipado e mais o que foi disponibilizado na data de hoje, R$ 361.674.401,00. Então, é um valor bem significativo aí que foi distribuído, então, que está disponível, né? Para os cooperados, então, sacarem, né? Retirarem na Coamo. Olha, Kleber, só para o ouvinte entender, porque a Coamo é uma cooperativa e ela pertence, então, aos seus associados. Ela compra a soja, ela recebe a soja, paga o produtor rural, assim como acontece no mercado em todo o Brasil, paga o produtor rural. Depois, é claro que ela revende essa soja, o lucro que ela tem, ela divide com o cooperado, porque ele é o dono da cooperativa. É mais ou menos assim que funciona, Kleber? É mais ou menos assim, Biringual. A Coamo é organizada, ela é uma cooperativa organizada como uma empresa. Então, toda empresa visa lucro. A Coamo também visa lucro. Só que esse lucro, ele é devolvido para o dono da cooperativa, que é o associado. Esse lucro volta para o dono da empresa em forma de, que nós chamamos de sobra, né? Então, essas sobras, elas são pagas para 100% dos associados que movimentaram na Coamo alguma coisa, né? Então, vou explicar para os nossos ouvintes aí da rádio como é que funciona, assim, de uma maneira bem resumida, né? De tudo que o produtor, né? O cooperado Coamo adquiriu na Coamo de insumos, peças, máquinas, produtos veterinários no ano de 2019, 4,1% do valor adquirido por ele voltou para ele em forma de sobra, tá? O produtor que entregou soja na Coamo, né? O complexo soja todo, né? Ele deu lucro para o associado de R$2,00 por saca. Ou seja, o produtor que entregou 100 sacas de soja na Coamo está disponível para ele R$200,00 aqui para ele poder retirar. Retirar R$2,00 por saca. Essa sobra é referente ao lucro do complexo soja, tá? O trigo é a mesma forma, a mesma conta, né? O produtor que entregou trigo na Coamo vai receber R$1,00 por saca de trigo entregue, né? Que é o lucro que teve o complexo trigo, né? Farinha de trigo Coamo, né? E esse lucro volta para o associado. O milho, R$0,70 por saca. Também é o lucro referente aos produtores que entregaram milho na Coamo e o lucro do complexo milho, né? Aveia, R$0,70 por saca. Também, todo o lucro do complexo de aveia volta para o produtor que entregou a aveia para a Coamo. E café em coco, R$0,70 por saca. E café beneficiado R$4,00 por saca. E também é o lucro referente ao complexo café, né? Os cafés Coamo, né? A gente tem. Todo esse lucro desse complexo volta para os produtores que produziram o café. Então, a Coamo divide bem as sobras para ser justa com todos os cooperados, né? Então, aquele cooperado que produziu soja, ele recebe o lucro do complexo soja. Aquele que produziu, recebe o lucro do complexo de trigo e assim sucessivamente. E aí, eles inseriram os insumos na Coamo, também recebem ali, em termos desse percentual, como eu já falei no começo, 4,10% este ano, né? Referente a tudo que comprou na cooperativa. Inferiu de insumos, né? Máquinas testas na cooperativa. E um detalhe importante que nós temos a diretoria que faz um trabalho na gestão da Coamo, porque essa sobra é devolvida e parte desses lucros que a Coamo tem é feito investimento, é melhorado o atendimento, vai crescendo, vai expandindo. E foi assim que se construiu a unidade da Coamo de Cruz Maltina, que hoje gera o desenvolvimento aqui nessa região Cruz Maltina, Boasópolis e outros municípios vizinhos, né, Cléber? Isso aí, Berimbau. Parte dessa sobra que está dissociada, parte dela já foi destinada para esses investimentos, melhorias, né, melhorias de estrutura, melhorias de pessoal, né, construção de novas unidades. A cooperativa pega parte desse recurso, né, que sobra, que é efetivo, o lucro, né, da cooperativa, reinveste em melhoria para poder atender melhor o cooperado, para poder dar condições para ele entregar uma safra rápida, né, para a gente ter estrutura para poder atender ele na entrega de insumo, no atendimento. Então, a gente melhora, né, as unidades da Coamo para poder proporcionar ao cooperado uma satisfação melhor. E o restante, então, é devolvido. Para você ter uma ideia, né, somando aqui o que foi, é, que foi entregue aos cooperativos, o que foi cooperado em dezembro. Mas, sendo que a partir de hoje, só a unidade de Cruz Maltina irá devolver mais de 4 milhões de reais de sobra para os associados aqui de Cruz Maltina, tá? Só a nossa unidade vai devolver mais de 4 milhões. Então, esse é um valor muito significativo, né, parte desse valor volta aqui para o comércio da região, né, produtos vão passar no comércio, né, vão adquirir bens de consumo, né, parte já volta, ele já amortiza os investimentos aqui na Cruz Maltina também. Então, o dinheiro é cooperado, ele faz o que ele quiser. Exato, Cleber. Só para a gente finalizar aqui, o cooperado que tem essa sobra para receber, ele vai aí receber. Se ele não for hoje, ele pode ir outro dia. Como é que funciona esse pagamento? É, as sobras estão disponíveis a partir da data de hoje, né? Porém, ela vai ficar aqui a todo lado, vira a cooperativa e dá um destino para ela. Ele pode mandar para o banco, pode ficar, pode dar um cheque, pode amortizar em conta, pode fazer aquisições dentro da cooperativa e já utilizar essa sobra como parte do pagamento. Então, até o produtor vir até a cooperativa e solicitar para que a gente dê um destino para essa sobra, ela fica aqui no nosso sistema, fica disponível ao associado e ele pode estar vindo qualquer dia aí da semana, do mês, para poder fazer essa destinação das sobras aí. Exato, Cleber. Eu queria agradecer a sua participação aqui. Parabéns aí mais uma vez à cooperativa. E se tiver mais algum recado, fica à disposição. É, só reforçando, Berimbau, a importância da sobra, por que existe a sobra, né? Porque, geralmente, a Coamo é administrada de uma forma muito competente, muito eficaz, né? Desde a diretoria, os diretores e todos os funcionários da cooperativa têm a mesma linha de trabalho, de uma administração séria, competente, que realmente busca gerar renda ao associado, né? Que essa é a nossa missão, a gente tem que sempre cavar isso, né? Gerar renda ao nosso cooperado, ao nosso associado. Então, essa é a missão da Coamo e é por isso que nós conseguimos, né, entregar na data de hoje um valor tão significativo. Graças a essa gestão, né, eficaz e a participação eficaz do nosso cooperado, né, junto à Coamo, né? Cada vez mais a nossa unidade está sendo uma participação maior do nosso associado, né? Isso é muito importante. E agora vem o benefício, né? Aqueles que participaram, aqueles que realmente confiaram na sua cooperativa, realmente na data de hoje estão tendo aí esse valor muito significativo de sobra que a gente está distribuindo. Obrigado pela participação ao vivo aqui, tá bom? Tá, joia, Berimbal. Obrigado mais uma vez pelo espaço, né, na rádio aí. Um abraço também a todos os associados da Coamo. E venham aqui, venham na Coamo tomar um café com a gente hoje aqui e participar aqui, pegar o seu cheque, né, pegar o seu valor de sobra. Um grande abraço.